Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, minha gente, estou aqui com a minha avó, com a Vodalva, né, vó? E hoje, pessoal, o Vodalva vai fazer um chá muito bom. Qual vai ser nosso chá de hoje, Vodalva? Nosso chá de hoje, minhas amigas, eu vou fazer um chá, estou aqui com o Vandim, no pé de goiabeira. Hoje eu vou fazer um chá muito especial da folha da goiaba, a folha da goiabeira. É um chá muito simples, muito fácil de fazer. Minhas amigas, esse chá é excelente para quem está com queda de cabelo, né, porque às vezes o cabelo da gente enfraquece e cai muito cabelo. E esse chá, ele é muito bom para queda de cabelo e também para quem está com diarreia. Esse chá tanto é bom para tomar como para lavar o cabelo, né? Certo. Porque ele é muito especial para quem está com queda de cabelo. Tem uma amiga que me pediu que eu fizesse um chá para candidice, né? E esse chá é muito excelente, porque a gente faz o chá e se aceia, né? Ah, faz o aceio com o chá, né, Vodalva? Faz o aceio com o chá. E ele é muito próprio, excelente para quem está com inflamação, né, Vodalva? Você pode fazer o chá da folha da goiaba e lavar aquele lugar onde machucou, né? Certo. Onde está com o machucado. Porque também ele é muito excelente para curar, né? Para desinflamar, né, Vodalva? Para desinflamar. Ah, tá certo. É muito especial. É um chá muito bom, muito simples e muito bom de fazer, né? É. E agora vamos escolher aqui as folhas da goiaba, né, Vodalva? Agora eu vou escolher aqui as folhas da goiaba para mim começar a fazer esse chá. Uhum. Vodalva, e qual é as folhas que são boas? É, essas folhas mais verdinhas, que elas são mais molinhas, né? As mais novinhas, né? Uhum. Eu gosto de fazer sempre dessas mais novinhas, né? Aham. Eu vou colocar nove folhinhas. Certo. Da goiaba. Vou colocar porque eu vou fazer o chá. Hoje eu vou fazer o chá mais fraquinho, né? Uhum. Porque quando vocês for fazer para lavar o cabelo, vocês podem aumentar as folhas, né? Para ficar mais forte, né, Vodalva? Para ficar mais forte, é. Para lavar o cabelo e para seio, né, Vodalva? Para seio, é. Aí faz mais forte. Aí a gente faz mais forte. Uhum. Três, quatro. Vou tirando, salteando, né? Para não ficar muito pelado. As goiaba, minha gente, aqui folha de goiaba. Aqui as goiabinhas novas, né, Vodalva? Olha só como está carregado esse pé. Está uma tampinha de goiabinha. Minhas amigas, agora mesmo eu vou começar a preparar o chá da goiaba, da folha da goiaba. Vou colocar aqui nessa panelinha. Vocês estão vendo, já está bem lavadinha. Está todas bem lavadinhas. Lavei bem lavada. Agora eu vou colocar na panela. São nove folhas. Porque é como eu expliquei. Quando vocês for fazer para aceio, né, para se acearem, vocês podem colocar mais folha, né? Ficar mais forte, né, Vodalva? Ficar mais forte. Porque é para fazer o aceio, né? Uhum. Assim eu faço para mais traquinha, né? Porque não é para fazer o aceio, né? É para tomar, né? Para tomar. Aí você está colocando a água, o quê? Um litro de água, Vodalva? Colocando um litro de água. Ah. É. E vou levar para o fogo para ferver, né? Uhum. Ferver por quatro minutos, né? Certo. Uns quatro minutos, depois que ferver, eu vou tirar do fogo para esfriar, né? Uhum. Para poder usar o chá, né? Nosso chá já está pronto. Vocês estão vendo aqui as folhinhas bem cozinhadinhas, que elas mudam a cor, né? Uhum. Depois que elas fervem. Agora eu vou coar aqui nessa jarrinha, que é para levar para a geladeira, né? Não vai tomar essa quantidade toda de uma vez, né, Vodalva? A gente vai tomar, vocês podem tomar duas vezes ao dia, né? Certo. Para a diarreia. A pessoa que está com a diarreia vai tomar um chá duas vezes durante o dia, né? Vai tomar um chá, uma xícara de chá. Olha que ficou bonita a cozinha, né? É linda, Vodalva. A gente toma duas vezes ao dia, né? Certo. Pode ser, não é? Não precisa tomar de hora em hora. A gente toma quando a gente... Na hora que a gente der certo, né? Uhum. Tomar. Vodalva, para a queda de cabelo, para a pessoa que vai fazer a queda de cabelo. A gente faz o chá, como eu disse, aumenta mais as folhas, né? Uhum. Para fazer mais forte, que é para a queda de cabelo, né? É. Para lavar a cabeça. Uhum. E então vocês, depois que esfria, vocês lavem a cabeça, molhe bem o casco da cabeça, né? O couro cabeludo, né? É, o couro cabeludo, para molhar bem o pé do cabelo, né? Uhum. Então, quando estiver bem sopadinho, vocês lavem bem sopadinho, vocês peguem uma toca, né? Coloquem na cabeça. Uhum. E ou então, quem não tiver toca, pode colocar um paninho, né? Um paninho na cabeça e deixar agir por uma meia hora, né? Certo. Passar meia hora com o cabelo na toca, né? Uhum. Depois que vocês tirarem a toca, vocês não lavem, não enxaguem mais a cabeça, né? Uhum. Vocês fiquem com o cabelo mesmo, só com o chá. Certo. Não enxaguem. Mais com água, né? Mais com água. Deixa o chá no cabelo. Deixa o chá no cabelo, deixa agir, né? Uhum. No cabelo, normalmente. Certo. E se for para fazer aceio, Vodalva? Se for para fazer aceio, também vocês, depois do banho, vocês tomem banho. Uhum. Depois do banho, você faça o aceio, se lave com chá, né? Uhum. Depois que vocês terminarem, vocês não vão enxugar, vocês não enxuguem com a toalha, né? Uhum. Vocês deixem também agir normalmente, enxugar mesmo normalmente, né? Certo. Não enxugue. Ali, se aceia, espera um pouco, espera um pouco, enxugar para poder vestir a roupa, né? Para vestir a roupa, né? Uhum. Não precisa enxugar com a toalha, não se enxuga com a toalha. Pode deixar enxugar mesmo, normalmente, né? Depois que enxugar, vocês vestem a roupa, né? Uhum. E pronto. Pode deixar, não vão enxaguar mais com água, né? Certo. Aí, espera, né, Vodava? Espera, é. Que com certeza vai fazer o efeito, né? É. Pode fazer pelos 15 dias, né? Uhum. O tratamento, né? Uhum. Fazer pelos 15 dias, que vocês vão ver como vocês vão se dar bem, né? Vão gostar, né, Vodava? Vão gostar. Certo. No machucado, lava o machucado com o chá, né, Vodava? Lava com o chá, né? E deixa também. E deixa também agir por conta própria, né? Não enxuguem com toalha, né? Certo. Pode lavar e deixar agir por conta própria. Uhum. Vodava, agora a senhora, Vodava, 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 pra mim, do chá, que eu vou... Tomar aqui o chá. Aí, Vodava, guarda na geladeira, né? É, aí guarda na geladeira. Uhum. Aí, tome duas vezes ao dia. Certo. Um xícara de cada vez. Duas xícaras ao dia, né? Por dia. Minha gente É o mesmo gosto da goiaba, né, Vodal? É, o mesmo gosto da goiaba Muito bom Não vai açúcar, né, Vodal? Não vai açúcar É só mesmo a folha e a água É o chá sem açúcar Tomei aqui minha xirca Muito bom esse chá, muito importante O chá da folha da goiaba, né, Vodal? O chá da folha da goiaba Então, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo de hoje Esperamos que vocês tenham gostado, né, Vodal? É feito com todo o amor, de todo o coração E a gente já quer aqui agradecer o carinho, né, Vodal? Muito obrigado pelas mensagens, pelo carinho de todos vocês Sabe que a gente ama todos do fundo do nosso coração Amamos todos do fundo do nosso coração Vamos deixar aqui um cheiro, né, Vodal? Um cheiro pra todos, nossos amigos queridos, né? Nossos amigos Nossos amigos Um abraço Um abraço E até outro dia Com mais um vídeo aqui do Sítio da Vodal Tchau, minha gente Tchau, minha gente Tchau, minha gente Legenda por Sônia Ruberti